A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus Olá, começamos agora mais um programa Conexão com Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Aqui no estúdio comigo o reverendo Arival Dias Casimiro, reverendo Hernandes Dias Lopes. E hoje nós iremos tratar sobre um assunto mais do que atual, né? A importância das redes sociais na pregação do Evangelho. É um tema muito importante, fundamental. Estamos vivendo esse momento aí, esse momento de redes sociais aí crescendo e por que não importância também com relação à pregação da Palavra de Deus. Nós estamos de volta daqui a pouquinho e não sai daí. Conexão com Deus começa agora. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, Momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quale e Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O programa Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro. E um programa produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. Como já te adiantei, no início do programa, nós iremos falar sobre a importância das redes sociais na pregação do Evangelho. Nós vivemos um mundo muito fomentado. As redes sociais são cada vez mais alimentadas, ganham cada vez mais importância. E a gente percebe, né, reverendo Arival, essa importância também das redes na pregação do Evangelho. A primeira coisa que a gente tem que entender, né, do ponto de vista da comunicação, é que Deus, ele é o pai da comunicação. Exatamente. Só existe comunicação porque Deus resolveu se comunicar conosco. É a autorrevelação divina. E a gente tem que entender que tudo aquilo que é bom, do ponto de vista científico, procede de Deus. Todo verdadeiro conhecimento procede de Deus. Então, eu creio que nós, a nossa geração, está vivendo um momento único na história, que é ter contato com esse tipo de comunicação. Isso faz com que haja um processo de democratização do conhecimento da informação, da transmissão de conteúdo. Então, esse é um ponto, né, porque muita gente, quando fala em redes sociais, só olha no lado negativo. Os fakes, né, as mensagens erradas, etc. De fato, você pode denegrir, destruir a vida de uma pessoa através de uma rede social. Mas você pode fazer isso também de outras formas. Sim. E há aqueles que demonizam, né, demonizam as redes sociais, dizendo que lá é uma sucursal do inferno, que lá é o esgoto da iniquidade, usando palavras pesadas, porque tem toda a sujeira lá, a lama está toda lá mesmo. Tem tudo. Agora, a questão é, nós vamos deixar que este benefício seja usado apenas para o mal, ou nós podemos também usar esse recurso para transmitirmos mensagens boas, né, saudáveis, de esperança, de salvação. É uma coisa assim que precisamos pensar e refletir. A primeira coisa que a gente também tem que refletir é que o evangelho e a fé se propagam pela comunicação. A fé vem pelo ouvir. Quando você vai estudar o conceito de propaganda, você descobre que a propaganda veio por causa da fé. Se você observar, por exemplo, o trabalho de gramatização de muitas línguas no mundo hoje, tem sido feito justamente por causa do evangelho, né? Há muitos missionários cristãos que grafaram as línguas, gramatizaram as línguas, traduziram. Então, para nós, para nós, no meu entendimento, as redes sociais são presentes de Deus para nós hoje, a nossa geração. Porque nós vivemos, do ponto de vista escatológico, dentro de um princípio. É que Jesus Cristo só virá depois que o evangelho for pregado a todas as nações. Então, eu vejo hoje, por exemplo, em alguns países onde não se pode pregar livremente o evangelho, que o evangelho está penetrando através das redes sociais. Pastor Herival, Isabel, eu acho que, eu sempre tenho dito isso, nós vivemos na geração mais empolgante da história da humanidade. Nenhuma geração na história viu o que nós estamos vendo, que é ter janelas abertas para o mundo, né? Ao toca de um dedo. Então, por exemplo, eu fico olhando a Igreja Prefeitura de Pinheiros, que hoje tem, usa muitas redes sociais, tem o seu canal do YouTube. Você hoje prega uma mensagem lá e no mesmo momento aquela mensagem está sendo transmitida ao vivo e milhares de pessoas assistindo. Você transmite na hora lá no Facebook e dezenas de milhares assistindo. Você posta uma mensagem lá no canal do YouTube e 300, 400, 500 mil pessoas participando. Então, ou seja, você está dentro de quatro paredes, mas com todas as janelas abertas para o mundo. Então, nós precisamos otimizar essa ferramenta, esse instrumento maravilhoso de comunicação para transmitir a mensagem que é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da esperança, é a mensagem que transforma vidas, que transforma famílias. Então, eu creio, quero fazer aqui um contrapontozinho assim, eu creio que a comunicação via rede social, ela não substitui a convivência, a comunhão. Quer dizer, não existe comunhão virtual. Você fala que você tem aí 5 mil amigos no Facebook, mas se você for contar no deles, você conta tem 5, né? Na hora que você precisa de um abraço, aquele amigo não vai estar lá. Então, eu entendo, eu entendo que o relacionamento presencial, o abraço, o toque, ele não é... Insubstituível. É insubstituível. Mas, no primeiro contato, quando você... Isso, e a gente tem experimentado muito na Igreja de Pinheiros, porque a mensagem que é pregada também, ela sobe para o YouTube e ela fica lá. Tem mensagens que passam 2, 3, 4, 5 anos, então a mensagem, ela está sendo ouvida, ela não se perde, não se perde. Então, pessoas que ouvem a mensagem, são tocadas e elas vêm então para... Acolhão. Serem acolhidas. Serem acolhidas. Mas, elas não viriam se não tivesse o contato das redes sociais. O aspecto básico, eu certa vez, eu conversava com um amigo e disse o seguinte, hoje não é você usar esta ou aquela mídia. Hoje, é a questão da intermídia. É você usar todas possíveis, porque todas têm o seu papel, têm o seu público, têm o seu alvo, têm a sua característica de comunicação. E quando você tem conteúdo para passar, um conteúdo positivo, porque o que acontece às vezes, pastor Ivaldo, que me preocupa, quando a pessoa usa as redes sociais, por exemplo, e ela faz uma miscelana, uma misturança lá no meio do negócio, e na mesma hora que ele prega uma mensagem do amor de Deus, ele conta uma piada imoral. Aí fica inconsistente. Mas, se você usar esta ferramenta para levar uma palavra de esperança, de salvação, de vida, de encorajamento, isso vai ser uma ferramenta maravilhosa. Maravilhosa. Porque a rede social, ela chega onde você, muitas vezes, não pode chegar. Esse é um ponto que a gente tem que sempre estar colocando, porque, às vezes, por causa de preconceito, por causa do mau uso, por exemplo, os pedófilos usam as redes sociais para alcançar as crianças. Para atrair, seduzir, para destruir a criança. Mas você pode ter um conteúdo saudável para orientar crianças, para abençoar crianças. Entendeu? Qualquer faixa etária hoje, você pode alcançar com mensagens específicas para aquela necessidade do ponto de vista positivo. Então, eu creio que nós não podemos, por conta do mau uso, não propagarmos... na linguagem popular, jogar a criança com a água da bacia fora. Esse é o ponto. Agora, outra coisa que eu acho que é importante enfatizar aqui no nosso programa é de você ser criterioso, criterioso, no sentido de não espalhar, através das suas redes sociais, as fake news. Então, hoje, nós vivemos uma guerra, às vezes, de ideias, de pessoas contra pessoas, e, muitas vezes, a pessoa vai passando para frente uma informação que ele não observou, não checou, e, às vezes, isso gera tanto constrangimento, gera tantas feridas. Pastor, olha, a Bíblia, Tiago fala do perigo da língua, né? E aí, a gente está falando da oralidade. Mas, hoje, o perigo da língua digital é mais venenosa ainda. Mais venenosa, porque, às vezes, quando você usa a oralidade, você atinge um pequeno grupo. Mas, quando você coloca uma mensagem nas redes sociais, você não tem mais o controle. Aquilo, você perde o controle completamente. E aí, entra essa questão de destruir reputação. O último mandamento que Deus nos deu é não dirás falso testemunho. Então, você pode, através de um poste, destruir uma vida. Então, a outra coisa importante é o seguinte, se você tem alguma coisa para conversar com uma pessoa específica, não jogue isso em uma rede social. Está contrariando um preceito bíblico. Se o teu irmão pecar contra o teu, vai a ele. Então, tem muita gente hoje que não gostou do que você fez, não gostou do que você falou, e vai lá e bota nas redes sociais. Aí, milhões de pessoas vão ver aquele problema. Isso, isso contraria um princípio de relacionamento saudável, um preceito bíblico, de que você precisa tratar das coisas no universo onde houve o problema. Sim. Certo. E acho que esse cuidado... a minha palavra, eu quero até encerrar, nosso tempo está chegando ao fim, é o seguinte, eu quero motivar os crentes, né? O crente, às vezes, ele não pode sair pregando, ele não pode entrar num condomínio, ele não pode... Então, cria uma página no Facebook para pregar o Evangelho. É o Evangelho. E ali ele põe mensagens, ele põe vídeos, ele põe coisas positivas, versículos da Bíblia. Então, isso vai abençoar a vida de milhares. Exatamente. Então, ao invés de pensarmos negativamente, vamos utilizar as redes sociais para pregar o Evangelho, para alcançar as novas gerações que estão aí precisando de uma mensagem de esperança. É isso aí. Não enchê-lo com as nossas opiniões, mas com a palavra de Deus, o que diz a verdade. A palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós esperamos que o programa de hoje tenha encorajado você a usar de forma racional, de forma inteligente, de forma sábia, prudente, abençoadora as redes sociais. Então, coloque isso aí a serviço do reino de Deus e seja um veículo, um canal para transmitir a mensagem do Evangelho para tanta gente. Deus abençoe o seu coração. Por favor, se inscreva no canal do YouTube da Igreja Prefeitura de Piembros. Coisa boa lá, hein? Nós temos lá à disposição. Façamos uma visita. Centenas de mensagens que vão abençoar o seu coração. Muito obrigado. Eu que agradeço também aqui a oportunidade de estar com vocês e aproveito e agradeço também você aí por ter estado conosco. Até o próximo Conexão com Deus. Conexão com Deus com o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Igreja Presbiteriana de Pinheiros 107 anos levando o amor de Deus às pessoas. Então é onde a gente pode ter um contato íntimo e pessoal com Deus com Jesus que é o nosso Salvador. Fomos bem recebidos aqui nós gostamos muito é uma igreja que tem uma escola dominical muito boa. A gente frequenta porque é a certeza da salvação. Nossos pedidos são realmente atendidos através das nossas orações na casa do Senhor. Consciente e solidária a Igreja de Pinheiros está à frente de diversos projetos voluntários e faz questão de manter a obra missionária em todo o país. Pinheiros é uma igreja que tem uma visão missionária muito completa então a gente tem vários trabalhos que atendem a população mesmo em si e ela te dá também possibilidades tanto financeiras quanto em oração e apoio total para missões. Glorificar a Deus e servir ao próximo este é o principal objetivo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você que é jovem você que é adolescente você que é adulto você que é da terceira idade a Igreja Presbiteriana de Pinheiros se coloca como uma comunidade de relacionamentos e para que você encontre ali o seu espaço para que você faça estabeleça comunhão para que você também aprenda a palavra de Deus através do ensino da pregação do PINH do PINH e o PINH do PINH e o PINH do PINH Legenda Adriana Zanotto